Passa a Conhecer A gente tem que acabar isto, meu A gente tem que acabar o Red Dead Redemption Por acaso quero mesmo acabar o Red Dead Redemption É um Soulslike mais acessível Espero que sim, mano, porque eu acabei o Elden Ring e foi uma experiência traumática Vocês não têm noção O Elden Ring para mim foi demoníaco Foi mesmo demoníaco Ok, pronto Já fizemos merda porque eu queria fazer A missão do Landon Olha, mas ao menos está de dia Ok, agora vamos fazer o quê? Epá, vou fazer a missão do coisa, meu Do The Santa, porque está mais perto Cavalo Bem, estava um lobos mesmo ali à saída Mesmo à minha espera Os lobos neste jogo estão moedas estranhas Escalera Enhorabuena Enhorabuena Brutos Exato Anda aqui, malta aos tiros Vamos entrar John Marston Ok O Demon Drink Eres llorón Maricón Me das asco Hablas lealtad Pero eres transparente Estarás aplodeando Cuando mi cabeza está empelado ¿Verdad? No, 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 no Excelencia Mis homens e eu estamos Trabajando noche e dia Por su honor Honor? Que eres un muchacho Jovencito Sinvergüenza Que diablos este cabrón Estás, estás, the man Who helped us defeat Reyes The man I spoke to you of Hello, sir Hola, gringo So, so, you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine Perhaps, but it isn't so Ah, perhaps I should tie you to a horse And let it drag you around town Or let the dogs fight you, huh? Jesus Christ Then see what you say I'd say the same thing I'm here to bring two men to justice Nothing more Dreamer Your politics or Ideas of entertainment Are not my concern Yeah, I suppose not Pero son tuyos Sinceramente espero Que me encontraste Alguna compania Más interesante Que ese bruja Que me traíste anoche Let me ask you this, sir Do you know anything Of the men I'm looking for? Escuela Is from this province His, uh Father was a borracho A drunk Worked as a labor On land Cultivated by my uncle Okay Men like that Natural allies For Reyes My people have lived And worked here For a hundred years We brought civilization And these people These fucking monkeys Despises We brought them God And they turned their back on him Now I fight to help them From themselves To save them From themselves I see in their faces That they would kill me If they could They're she only a tyrant That is the way it is These people need a ruler Well Sorry to hear that Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind A fight Between Two forces Que será será What will be Will be But I know one thing Senor Marston Senor Marston Force Ha ha Force Must be used If you're to have your own way I'm sure Now Perhaps you can Do me a favor While I find these men for you After we find the men Then I'll help in any way I can You are no position to negotiate Now Por favor A bunch of These idiots men Are fighting A tesoro azul Now you head there And you Plane your support Pronto Paboso Quantas vezes vou te disser Não ponga detrasse de mim Quem é o cabrón Não está a me assombrar Váia Follow me We must hurry Oh meu deus Está-se a ver que a relação entre estes dois é muito boa Bora lá Os dez Onde é que ele vai Bro Eu finalmente conheci o teu grande líder Ele certamente viveu com a sua reputação O que você saberia sobre liderança? Só que a maioria não pode lidar com o poder É difícil criticar o poder Quando você nunca teve Você mesmo Talvez é porque você nunca estive na presença De um homem forte Antes Eu vi as fotos do seu país Nos notícias Os homens Prontando e decorando Os homens Os homens Mano é o legado Os homens Veja Eu não sei o cara Só dizendo É assim que ele tratava o seu próprio homem Coronel Allende controla qualquer situação que ele está dentro Porque ele sabe que a situação nunca pode ser capaz de controlá-lo É o que um líder deve fazer E caso você não percebe Nós estamos lutando uma guerra Nós estamos com muita pressão Pressão para encontrar jovens O coronel precisa de recreação como todos os outros Ele não tem tempo para curar as mulheres Não tem tempo para curar as mulheres Onde está você indo? Mão! Obrigado Silveiro! Obrigado! Agradecido mesmo Muito agradecido Obrigado! Não podemos fazer mais de isso Obrigado eu Curtimos muito Foi muito fixe Abaixem-se! Ele está apenas caindo! Tomei! Desfaixa-te homem! Ah é mesmo... Suposto de fazer... Este cavalo é tão mau! Então, acho que não estamos tomando nenhum prisioneiros, então. Os trajetos foram invadidos. Para mostrar que não vamos tolerar a rebelião mais mais! Eles são animais! Você vai explodir-os de acordo com ele! Estão ali atrás de você! Desfaixa-te! Desfaixa-te! Por que tardaste tanto? E quem é este gringo? Não está vivo por favor? Cada homem ajuda! Olhe o meu cavalo! Oh meu Deus! O meu cavalo ficou ali na porta! Isto vai dar merda! Vai bugar, aposto! Pronto, já tirei o meu cavalo dali. Deixa-me, ó! Está calado! Oh! Vamos! Oh! Oh.... Popos! We're now! Tom! Vamos! 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 Vamos... Tchau! Tchau! Ah! Fede da puta! Foda-se esta missão está difícil. Aqueles têm todos os repeater's meu. Foda-se, é muita gente. Já não me lembro se este jogo tem alguma cena. Vá! Bora! Vamos embora! Tchau! 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 Apenas eles antes de Allende. Nós fizemos tudo isso apenas para conseguir mulheres para Allende? Não, isso é apenas um bônus. Esta cidade está criada com rebeiros. Tenha certeza que eles não têm casas para voltar. Há botões de fogo lá. Use-as para cair algumas dessas casas. E o que faz você pensar que eu vou fazer isso? Você quer encontrar Javier Escuela, não é você? Apenas o México! Apenas as pessoas! 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 Apenas a terminar o que começamos! Apenas as pessoas! Apenas as pessoas! Apenas as pessoas! Nós não estamos deixando até você terminar isso! Apenas as pessoas! Eu não quero ficar aqui mais do que você! Estão a queimar a minha querida Ilha Rosto. Pensativo continuações de Boa Live Coração Vermelho! Estão a queimar a tua... A tua ilha! Estão! Estão! Ninguém é que eu me achei! Estás bem, mano! Obrigado pelos 10 minutos! Que é a par polícia, mano! Obrigado pelos 10 minutos! Que é a par polícia, mano! Obrigado pelos 10 minutos! Você precisa relaxar! Venha para a vila! E ensina-se os núcleos antes de se esforçar! Que joverdice, mano! Isto devia tirar honor! Honestamente! Onde é que nós estamos? Ah! Estamos a meio caminho dali! Vamos ali fazer a missão do... Vamos finalmente fazer aquela missão! A sério! Está a haver incêndios na madeira? Ai é! Que merda, mano! Este cavalo é que é o meu! Por acaso não ouvi isso, meu! Grande merda! Foda-se, bro! O pessoal que mete... Man, foda-se! Caralhos, mas foda-se! Ainda por cima a madeira é que é um sítio tão fixe, mano! Com tanta ajustação e o caralho... Fica tão bonito com... Com... O verde a ver-se, meu! É bem... Isto é bem... Tipo criminoso, bro! Foda-se como caralho! Mas há casas em perigo ou é nem por isso? Deve de ser, deve! Nem do nada que eu vou parar! Como é que é a chavar? Claro! Claro que aqueles cabrões eram uma emboscada! Eu vi logo! Quero-lhe até pôr de mim e a Câmara de Lobos! Mas... Mas há casas em risco ou é nem por isso? Subarossa! Tá, tá! E eu vou jogar hoje outra vez! Hoje vamos de do que estou outra vez! Mas a gente vai dar-se aqui para isto, malta! Porque nós já vimos esta parte! Muito interessante! Graças a mim! Amigos! Mr. Marston! Mas é isso! Vamos dar-se aqui para esta parte toda! Porque já vimos isto! Não dá-se aqui para mim! Duas casas arderam? Ai, que merda, bro! Foda-se! Isso é tão mal, mano! Estou ouvindo algumas coisas sobre você, John Marston. Sério? Que talvez você esteja mais em necessidade da minha ajuda do que eu pensei. É isso mesmo? Algumas encontras recentes com esse cara de Bill Williamson não foram exatamente em favor de você. É engraçado como todos parecem saber o meu negócio, mas nada sobre os homens que estou procurando. Não é fácil conseguir os locais falar. Jesus Christ! Foda-se! Que merda, mano! Devo dar-se aqui? A gente já viu esta parte toda. Isto foi onde a missão bugou. Falta para cun... Eia! Falta muito Ellington! Estamos a meio do jogo mais ou menos, bro! Tipo... Este jogo tem 3 arcos. Que é... A parte de... New Austin. Que é armadilho e não sei quê. E Itamaluid. Depois vamos para o México. E depois vamos para o West Elizabeth. Blackwater e não sei quê. Portanto... Ya, bro! Falta um bocado ainda. Deve haver alguns cavalos para nós ao caminho. Ok, vamos. 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 E ver o que eles sabem sobre Luisa. Vamos. Vamos encontrar um homem chamado Carlos. Estou dito que ele nos ajudará. Nós nos perguntaremos quando chegamos lá. Mas não queremos atingir a atenção. Veja se você pode guardar sua arma por uma vez. Você é o herói aqui, Sr. Ricketts. Não sou eu. O que a armadilha quer com essa Luisa, de qualquer forma? Ela é um rebelde. E, aparentemente, perto da sua líder, Reis. Ela é uma pessoa jovem. Normalmente, isso é o motivo para a Linde. Então, eu já ouvi. Ela é uma boa mulher. Uma professora. Se eles lêem um dedo na ela, eu sinto que vou ensinar esses cavalos. Aqui estamos. Parece meio dormido, não é? Ok, vamos encontrar esse cara de Carlos. Aqui, a gente já vê esta parte. Os gajos que estão ali. Espero que estejam prontos para isto. Ei, estarei longe de mim. Ei, é bem calmo homem. Só para sair à frente. Jesus Christ. Foda-se, estes gajos que detestam mesmo americanos, meu. Vem speedrun até à parte onde estávamos. Portanto, foi aqui que a missão bugou. Lá vai o Carlos. Matos! Não, e não é. Não é suposto matar os gajos. É tipo, é só esperar que o Carlos os destraia. E eu basicamente buguei-me, não sei como. Fiquei ali preso, na pedra. Da última vez. Eu também achei que era para os matar, mas não. Não podes estar aqui. Hace calor, oi. Tempo chornoso, verdade? Não o vou a dizer outra vez. Não podes estar aqui. Ei, oi, sou eu, Carlos. Pois trabalho no matadero. Não me importa quem é. Esta é uma dona militar proibida. Vete a casa. Me gostam suas votas. Muito bonitas. Minha irmã tem as mesmas. Vixe campesino de merda. Eu vou te colgar ao lado de um cerdo. Hágan-se ao infierno, traidores. Esta é a nossa equipe. A entrada está desta forma. Estes são os que podemos matar. Nunca vamos sair daqui se não começar a chutar. Você quer parar de fazer isso? Oh my god... Oh my god, They sented as ruqueas. Eu vejo que eles sentem os roqueos. Luigi está vindo comigo. Oh, não é. Vai longe aqui Marston. Vocês animais escutaram as garotas. Jesus. Jesus! Mano este gajo mata-os a todos sozinho! Se você colocou um dedo em ela... Aqui ele é! Tente de sair daqui! Ela deve estar aqui. Vou ver se posso abrir a porta. Você mantém o carro, haverá mais no caminho. Tente de sair daqui! Tente com esses assos, arsos! Vámonos! Ok, volta atrás da mesa! Aqui nós vamos, boys. Vai explodir com a porta com ela lá dentro. Mano, aquilo tem um buraco ao lado. Para que é que é preciso arrebentar com isso? Ela não passa por ali. Mano, eles passavam por ali. Ai que há banho com o caralho. Jesus Christ. Estava até tudo a arrebentar com tudo. Estava debaixo do tapete. Provavelmente a chave estava em um dos guardas. Aí está ela. Vamos lá, boy. A pobre chave está quase vivo. Ok, vamos ver se podemos sair daqui em um pedaço. Ai é que um caralho estão aqui bem a gajos. Ah, esse chave é legenda. Não vai ser feito, senhor. Eu te ensinhei bem. Imagina. Tu me ensinaste a disparar para uma garrafa. Eu vou adotar minha punteria, pendejo. Muere pelado! Ah não. Não. Não tem mais de onde eu fui. Não tem mais de onde eu comecei. Não tem mais de onde eu comecei. Gente, vamos lá. Isso é a nossa chance. Eles é que ficaram lá atrás, eu já estou aqui Agora Ricketts, desbaixa-te Aí vem ele cagado Como é que será que o Carlos trouxe estes cavalos todos? Passa Que dopado Mato Vámos, antes que muitos todos aparecem Vámos Vámos Vá! 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 Não foi mal, Marston! Ele foi! Isso foi muito perto da minha vida! Vamos lá. Não me digas que ainda há mais. Vamos lá. Vamos lá. Você lutas como chica. Você lutas como chica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, senhor. Você é um bom homem. Amigos das pessoas dessa terra. Foi alguém que chamou de Harvey Gascuala, um dos homens que te mantém? Não. Não sei. Não acho que. Mas lembro o nome da prisão. As pessoas falaram de ele. Eu disse que John ainda está no México. Ok, então. Eu acho que continuaremos a olhar. Como é César? Estás bem? Javier Escuela! Ok, agora temos várias missões. Uma delas presumo que seja da Luisa. Temos do L e R. Espera lá. Mas é que há uma da Luisa quase. Certeza ou não? O que é isto? Ah não, não temos nenhuma aqui. Temos aqui a do London Ricket. E temos uma do Di Santa também. Cena do México que as missões acabam sempre no Clube de Judas. Tem que se andar a boé a cavalo. Este é o Red Bad 1. O Red Bad 1 só tem o mesmo modo de história. Creio eu. Mas não tem online. Portanto estamos a jogar o 1er Red Bad. Estamos a jogar a história do 1er Red Bad. Vem que é medo da aldeia. Estás bem, mano? Ah, olha. Há uma missão da Luisa. Está-me a aparecer o L no mapa agora. Ah, é aqui em baixo. Luisa Fortuna. Vamos fazer uma missão da Luisa então. Do London já fizemos 3 para aí. E eu quero ir fazendo as missões todas mais ou menos ao mesmo tempo. Acho que o Rick já acabou esta série. By the way. Ele também fez série do Red Bad 1 e acho que já acabou. Ele começou depois de mim mas ele continuou e eu parei. Basicamente. Porque eu não estava a conseguir... Não estava a conseguir... Encaixar o Red Bad, pá. Porque estávamos a jogar Starfield. Depois estivemos a jogar o... O coisa... O Cyberpunk. Então não estávamos a conseguir encaixar. Agora o meu objectivo era ver se conseguia acabar esta bocaria até o Spider-Man sair. E o Assassin's Creed é a mesma coisa mas devido que vá conseguir. Devido que vá ter tempo para jogar o Assassin's Creed. Acho que até vou ter que fazer mais uma pausa no Red Bad. Para acabar o Assassin's Creed de manhã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eram Coyotes mesmo. Não eram Lumbos. Tenho que ver como é que vou adaptar isto. Porque eu gostava de, em dezembro, jogar o Baldur's Gate. Estão a ver? Eu nem sei que jogos é que vão sair em dezembro. Mas se não houver nada que me interesse... Porra, mas onde é que esta gaja se enfiou? Nas montanhas? Mas do Red Bad? A Luiza esta no meio de um. Do mato. Comeback between 5am and 2pm. Ai é bem. Que horas são? Ai é bem. Tenho que ser esta hora especifica. Oh god. Ok. Está bem. Estamos fazendo esta missão da Luiza então. Vamos fazer do Lando. É que ainda por cima neste jogo não dá para fazer skip time. Vamos. Já estávamos a chupar roça. Agora temos de dar uma volta do caraças. Já estou a ver ali o chupar roça. Sim está a 100 fps. Já estou a ver ali o chupar roça. Não. 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 Vamos fazer mais uma missão do Lando. Nem está bom, pois não, malta, este jogo a nível de grafismo até está bastante bom. O Landon agora é tudo dentro do saludo. Fiquei em amor. Nós podemos retirar a minha casa e nos conhecermos melhor. Eu falo. Não tenho nada. Senhoras e senhores, eu te agradeço. Oh, sim. Ei, Sr. Marston, como você está se mantendo, senhor? Tudo bem, obrigado. E você? Muito bem, senhor. Obrigado por Deus que minha esposa morreu. Fiquei em amor. Fiquei em amor. Carazan, champanhe para todos. Fiquei em amor. Fiquei em amor, Sr. Rickards. Fiquei em amor, Herr Muller. Fiquei em amor. Fiquei em amor para o resto da vida na Terra. Se isso faz você feliz, sim, eu realmente vou. Fiquei em amor. Fiquei em amor. Oh, Marston. Você gostaria de nos juntar? Não acho que. Eu só vou beber uma bebida. Oh, vamos lá. Sente de fora. Sente de fora. Ok, então. Senhoras e senhores. Namakshon! Oh, Deus. Oh, Deus. Eu não sei. É para fora. Ok. Ok. E que merda, bro. Que merda, bro. Ok. Ah, sim. Tudo vem de volta para mim agora. Agora, foda. Você sabe o que eu sempre digo, Muller. Se você ganha, você vai ser o melhor. Se você ganha, você vai ser o melhor. Você vai ser o melhor. Agora, ela, Muller. Vamos calma, tem algum erro. Tem algum erro. Não tem erro. Você é um amigo Yanqueiro. Aqui é um maluco. É fácil lá, Alemane. Calma. Você se calma. Oh, sim. Você sabe exatamente o que você fez. Sim, eu sei exatamente o que eu fiz, amigo. O que não era nada. Eu preferi que todos possamos jogar um jogo amigual, e ninguém se torna. Você, você planejou para descargar rickets. Agora, por que eu fazia isso? Eu já te ganhei. Agora, calma e vamos terminar o jogo. Esna. Não mais de cartas. Então está tudo a apontar as armas para o Muller. Tem que ser um nome para isso? Um impasse, senhor. Um impasse. Oh, meu Deus. Nós poderíamos todos morrer. Aqui e agora. Oh, meu Deus. Não estou lutando com você, Rickerts, mas o Yanqueiro eu não gosto. Ele te fez nada, Muller. Ele não me fez nada. Não é bom, não. No exterior, o vencedor vai levar o pot. O vencedor vai levar o que ele quer. O outro homem não estará em posição para argumentar. O Sanchez será o meu segundo. Como desejaste, Germany. Como desejaste. Ai, meu. O que é que é isso? TANAAA! TARARAAA! Ah, este é um duelo. Um duelo é tudo sobre o tempo. Se você pegar a sua arma muito rápido, você será menos acurado. Depois que você pegar, escolha as suas tiras de cuidado, como eu te mostrei. Uma vez que escolha as suas marcas, o resto, meu amigo, está nas mãos do Espírito. Vamos lá, Yanqueiro! Eu sou um homem ocupado. Eu lembro o que eu te disse. Você deveria ter ficado em casa, Yanqueiro! Bem. Es lo que você wanted. Alguém. O Muller sempre jogou suas cartas muito cedo. Vamos, nós nos ganhamos uma bebida. Eu acho que o Mr Muller está comprando. Ai que coitado Mr Muller. A sua saúde. Você, o malencal Marston. Você gosta de matar? Veja-me cortar a boca. Gostos amigos que você tem aqui, Mr Ricketts. Você e eu, Marston. Peleamos agora. Nós lutamos agora. Você não está tão estúpido. Não mereço isso. Não pode ser. Não pode ser. Não está tão estúpido. O que é isso? Não. Não pode ser, Marston. Eu sei a essa garota. Oh, Deus meu. Però, imagina. É difícil de comando isto. Oh, madre mia. No! Por favor. por favor Mano esta dificilo Eu disparai só que era para a arma dele mas ele ta com uma faca Não merezco é isto Eu não percebo o que esta a fazer aqui Não pode ser Eu vou ter de matar o gajo Pois é, a faca vira pistola O gajo não tem uma faca, não tem uma aro Oh mano foda-se a tão bro, mas eu quando vou disparar para o gajo ele mata-me Mas eu não consigo matá-lo bro, está a gajo à frente Que disparate do caraças bro A gajo já está à frente, eu não consigo matá-lo tipo Epá foda-se Por favor Pronto, já não sabe Não mereço isso Foda-se a minha cunha caralho Mas o cara está a sua casa O cara está a sua casa O cara está a sua casa Vamos lá Vamos lá Foda-se, o gajo não fez nada, bro! Bom, a quarta é de novo. Grande aim. A cena do auto aim atrofia-me. Eu não estou habituado a jogar de comando. E a cena do auto aim irrita-me, por acaso. Olha, há mais uma missão do Lando e ainda temos tempo para fazer esta. Aproveitamos e acabamos, se calhar, já as missões dele. The Mexican Wagon Train. Ei gringo! Mr Ricketts, come in. Sit down and have yourself a drink. Com palavras, não acredito. Com palavras, não acredito. Alguma palavra de Javier Escuela? Ah, não, ainda não. Quer dizer, por que você está depois dele, de qualquer forma? Nós viemos amigos. Nós estamos meio que educados juntos. Então, o que é isso? Alguma tipo de reunião de high school? Alguma coisa assim. Então... Você matou pessoas. Você vive a vida. Que eu tenho. E eu tento parar. Eu quero dizer, não sei. Eu tento ir direto. Eu fiz. Eu deixei a ganga depois que a ganga me deixei. Me deixei para morrer depois que eu fui preso. Eles estavam todos loucos, enfim. Nosso velho líder? Um amigo que você provavelmente ouviu. De qualquer forma, você ouviu o seu mente. Viu e tirou um monte de pessoas malvendo. Eu me tirou em uma rouba. Eles me deixaram e eu deixaram eles. Eu te deixaram. É assim que vai. DUTCH VAN DER LEEN! Eu já me deixei uma mulher. Eu me deixei uma farmã. Eu me deixei mais problemas. Claro! Eu me deixei para atrasar os homens que eu costumava correr. Atrasar eles. Matar eles. Bem, se você não, alguém outra vai. Não há escapamento. Olhe para mim. Eu passei 25 anos matando men. Olhe para mim agora. Estou por aqui como um mau-cantilante, mau-cantilante, messiah. Nós relicos. Vamos, dê uma outra bebida. Vamos nos despedirar em uma pequena desculpa. Parece que é um problema. A sua saúde. Sr. Ricketts! Sr. Ricketts! Obrigado a Deus que eu encontrei você. E você, Sr. Marston. Você está bem? Você está bem? Estou bem, Sr. Mas Allende está enviando mais homens para a morte. Os homens que não foram tratados. Um grande escritor, Castilla. E um alívio local, que o único crime não colocou os pequenos na rua quando eles foram fechados com taxas. Os homens e os homens. Por uma vez eu concordo com Allende. Algumas homens precisam ser matados. Sr. Ricketts! Ah, eu estava apenas brincando. Onde estão eles? Outro, perto da Escalera. Vamos nos despedirarmos, e vamos nos despedirarmos alguns homens. Eu acho que estará tudo bem. Obrigado. Nesta altura uma pessoa passada os 30 a ser um vão um tiro é um milagre. É um milagre. Sem dúvida. Dizes a coisa errada à pessoa errada, tiro. Vamos para a Escalera. Vamos para a Escalera. Vamos para a Escalera. Vamos! Wow! A Luisa estava bem chocada. Então... O que é que se passou com o Lucas? Como é que ele foi? Vamos! Vamos! O que você está fazendo? Fique com-me ou não caminhe com-me de novo! Estou a ver calma agora. Você acha que nunca irá voltar? Onde? A casa. A América. Não, não agora. O Oeste? O Oeste que eu conheço está morrendo. Se ele não está morto já, eu não pergunto lá de novo. Não tenho certeza que eu também. Os suites sempre gostam de falar sobre a fronteira da lei. Mas existem leis. Leis que as pessoas entendam. Se você tiveram um desagreio, você estabelecerá como um garoto de 40 paces. Quando você abriu as mãos, a palavra era tão ligada como um hangman. Eu sempre dizia que o único substituto para as maneiras é reflexões rápidas. Tem respeito e honra. Mas não mais. O dinheiro e a política derramaram tudo isso. Só há tanto tempo que você pode viver por um cão que ninguém mais vive por. Eu aprendi isso da forma difícil. Você conhece que há shows em Nova York agora? Algum cara até me disse que há um show de Landon Ricketts. Você pode acreditar? Eu nem moro até mesmo. E eu já me transformei em uma atração de circus. Eu espero que seja mais emocionante do que a coisa real. Não se esqueça do que eu te disse sobre as maneiras, meu amigo. Você vê isso? Os vagões de prisão. Isso deve ser eles. Vamos lá. Vê se você pode tomar controle desse primeiro vagão. Isso é fantástico. Foda-se, meu amigo. Detesto esta mente. É que são 50 gajos a disparar para mim, bro. Jesus Christ. Como é que é Leonardo? Vamos lá. Olha. É um convite de armazio. Eu acho que eu vejo os prisioneiros nesses vagões. Esta é a nossa chance. Vê se você pode tomar controle desse primeiro vagão. Mas não consigo, mano. Os gajos disparam. Eles só disparam para mim, bro. Vou ter que usar a Springfield, acho eu, mano. É que eles só disparam para mim. Isto é impossível. Vou ter que lhes dar. Vamos lá. 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 E agora vai haver mais estreita que vai ser tudo Across to America Ya Como é que eu te c Zumas? Como é que eu peguei었는데 selecta Vem ali uma luz Estou chegando! Aqueles gás tinham uma Gatling. Estão libertos. Estão libertados. Acho que esta é a última missão do Ricketts. E você também. Você me voltou a outro tempo. Falte com a Luisa. Ela te ajuda. Ela está bem conectada nesta outra terra. Espero que você encontre o que você está procurando, Marston. Você sabe o que eu estou procurando. Pronto. Fizemos as missões do Ricketts. Agora só temos as missões do The Santa e da Luisa para fazer. Eu acho que esta parte do México é pequena em relação ao resto. Acho que temos várias missões do The Santa e da Luisa. E depois temos daquele gajo do Cornel para fazer. E é só isso basicamente. Aqui nesta parte. Depois temos a parte do México. Eu não sei se preciso de gravar. Eu acho que não. Onde é que é a minha casa? Ah eu estou aqui. Depois eu tenho que voltar para lá outra vez. Depois eu faço isto. Na outra altura. Sim, vamos fazer de ducto às duas, malta. As duas estamos a jogar isso. Dunquinha a representar. E há o Ricketts. Ele é o Terence Ricketts. Este gajo é o Landon. Mas é isso, malta. Ficamos aqui. Este é o que está fixe, men. Vamos ver se o acabamos. Vamos ver se o acabamos. Curtia muito de acabar isto. Até porque assim acabo por me preparar. Para depois para um possível Red Dead 3. Não sei se vocês sabem. Mas a série de Red Dead Redemption 2. Foi a primeira do canal de gaming. Foi mesmo a primeira série do canal de gaming. De todas as séries que eu fiz. Do canal de gaming. Começou com Red Dead 2. Tipo. Eu antes da Red Dead 2. Fiz a série de Marvel Spider-Man. No canal principal. E de Life is Strange. Não sei aqui. Mas a de Red Dead 2. Foi basicamente a primeira de todas. Querem ver? Olha. Está aqui. Red Dead Redemption 2. Série. Há 4 anos atrás. 2018. Os episódios todos. O início da história. A segunda parte. Isto aqui. Ainda tinha uma qualidade muito merdosa. Porque o stream há 4 anos não tinha nada a ver com o que era hoje. não é? Mas sim. São 17 partes do jogo, mano. Mesmo assim acabámos o Red Dead muito rápido, honestamente. Mas é isso, pá. É isso. Bem, maltinha. Vamos ficar aqui. Está bem? Voltamos. Voltamos a... Como é que voltamos? Nem sei. Voltamos a uma e meia. Está bem? Beijinhos. Estão mais giros agora. Obrigado, amigos. Vá, balta. Um abraço, pá. Apartem-se bem. Voltamos a uma e meia. Está bem? Com mais gameplayzito. Tchau, pá. Apartem-se bem. Tchau, tchau, malta. Abraço, abraço, tchau, tchau.